Música Bom dia, sábado lindo e hoje nós vamos falar de um assunto que as mulheres adoram e os homens estão entrando nessa onda também, viu? É sobre a carboxterapia. Já ouviu falar? Se sim, você vai ficar por dentro um pouco mais deste assunto e se não, vai saber de tudo. Então assista a nossa matéria. Música Eu estou aqui na Magras, unidade Oeste e quem vai nos explicar tudo sobre a carboxterapia é a doutora Poliana Prado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sandra. Doutora, o que é a carboxterapia? Já tem um tempo que está no mercado, não é isso? Mas o que é realmente a carboxterapia? A carboxterapia é uma técnica que utiliza a injeção de gás carbônico medicinal para melhorar a circulação e tem várias aplicações. Ela já é usada desde as décadas de 30, mas na parte estética começou mais a ser difundida a partir dos anos 90. Então já tem um tempo já que ela existe no mercado, não é isso? E qual que é a finalidade dela? A carboxterapia é utilizada para flacidez, gordura localizada, celulite, estria, rejuvenescimento facial, olheira, calvície, dores, dentre outras finalidades. Doutora, mas tem um milagre então, é até para calvície. Atenção, homens, olha só, carboxterapia para calvície, não é isso? Isso mesmo. E como é feito a aplicação, ou seja, o procedimento? A aplicação da carboxterapia é feita com agulha muito fininha, a agulha de insulina que o pessoal conhece, no subcutâneo. Para cada procedimento é utilizada uma técnica diferente. A agulha pode ser colocada a 90 graus, 45, 180, dependendo da finalidade do tratamento. Então, doutora, você diz que é 40, 80 graus, isso é o que? É a quantidade de ar que sai na pessoa ou não? Como é que é isso? Tem a velocidade do gás que é injetado, que para cada técnica vai ser, ah, se for no rosto é uma velocidade, se for para celulite, se for para estria, e a angulação que a agulha é colocada sobre a pele. Se for para celulite, estria, no rosto, para flacidez, cada um utilizado uma angulação da agulha e a velocidade. Tudo isso é controlado na hora da sessão. Tanto é que por isso que é feito por um profissional qualificado, para a gente avaliar a real necessidade do tratamento e ver qual o modelo que vai ser necessário fazer. Qual pessoa pode fazer, hoje em dia, a carboxterapia? Qualquer pessoa ou tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode estar fazendo a carboxterapia, mulheres, homens, adolescente, idoso, qualquer parte do corpo, existem algumas contraindicações. Cardiopatia crônica, hipertensão arterial e trombose. O restante, qualquer pessoa pode estar fazendo, fazendo a face, costas, braço, culote, perna, qualquer região. Ele, como é um gás atóxico, não causa nenhum tipo de alergia e é um gás natural do seu corpo. Então, não vai dar nenhum problema para você. E dói? E como que é eliminado esse ar? Porque assim, injeta esse ar dentro do corpo, né? Esse gás, como que é eliminado? Sente alguma dorzinha? O gás, como ele é um gás que já é natural do nosso corpo, ele é absorvido junto com os outros gases e eliminado através da respiração mesmo. A dor, você sente um leve desconforto. O nosso aparelho, ele tem um aquecedor do gás, que diminui significamente a dor. Como é uma agulha, você sente, você leva mais um susto da agulha, mas assim, nunca nenhum paciente desistiu do tratamento. Todos conseguem terminar visando um bom resultado. Você disse que ela é boa para olheiras. Acredito, tem muitas pessoas em casa, assim como eu, tem esse indesejado problema. E realmente, cura mesmo e não tem nenhum problema, porque a Mara é muito sensível aos olhos, é isso? A carboxoterapia é muito boa para a olheira, porque o problema da olheira é um problema de má circulação, pelo cansaço, noites mal dormidas. Então, quando você começa a fazer a carbox, ela vai melhorar a microcirculação local, o que vai devolver esse efeito mais claro do olho. Então, você consegue melhorar muito. Não causa nenhum problema. É uma região realmente vascularizada, por isso pode ficar alguns roxinhos, mas some com 3, 4 dias. E não causa nenhum problema, porque o gás é natural e não faz mal. Doutora, tá bom. Então, vou supor, eu chego aqui no seu consultório e falo, eu quero fazer carbox. Aí você faz uma avaliação para poder definir que local que eu preciso, quantas sessões eu preciso, é assim que funciona? Todo paciente, para começar o tratamento, a gente faz uma avaliação técnica, uma avaliação que é computadorizada, para a gente ver o percentual de gordura, a real necessidade de tratamento, porque o bom é você associar com outras técnicas. Porque se for para gordura localizada, a gente vai associar a carboxoterapia com mantos, se for para celulite, associa uma drenagem, se for no rosto, associa um peeling de cristal, que aí você tem um resultado muito maior e mais rápido. Então, a gente faz a avaliação, a avaliação é gratuita, para a gente te indicar o melhor tratamento. Nossa, então aqui na Magras tem de tudo um pouco mesmo, igual o programa, de tudo um pouco, para poder você ficar perfeita, maravilhosa e homens também, não é isso, doutora? Nós atendemos todos os públicos, homens, mulheres, porque tem muitas clínicas que não atendem homem, aqui a procura é muito grande, a gente tem salas, todas as salas são individuais, para fazer esse atendimento personalizado, homens, mulheres, adolescentes, para tratar, para deixar todo mundo linda. Geralmente, são quantas sessões para se obter um resultado desejado? É indicado de 10 a 20 sessões, para ter um bom resultado. A partir da quinta sessão, você já começa a ver resultado, você vai vendo que sua pele vai ficando mais vistosa, mais lisinha e você já nota o resultado e você vai querendo fazer cada vez mais e mais. Estamos aqui com a Alana, nossa modelo inclusive, e é cliente da doutora Apoliana, que já faz Carbox há quanto tempo? Já tem um mês que eu estou fazendo. E os resultados, vale a pena? Vale a pena. E dói, fala para a gente, você quer saber, aquela agulhinha dói? Conta para a gente aí. A doutora Apoliana aqui está perto, mas pode falar. Na hora da aplicação, dói um pouquinho, é uma dorzinha desconfortável, mas assim que sai da sala, já não tem mais dor nenhuma, parece que não fez nada. E compensa bastante fazer pelos resultados que tem, né? Então vale a pena essa pequena dorzinha? Com certeza, eu recomendo. E só a gente, Carbox Terapia é bom para tudo. Venha para a Magras, você também. Máxima Pneus e Rodas, vendas no atacado e varejo. Rodas nacionais importadas, alinhamento, balanceamento e serviço de suspensão em geral. Visite nossa loja virtual, maximopneuserodas.com.br Confira nossas ofertas. Pneu 265-7016 GT ou do LOP por R$ 499. Roda aro 19 a partir de R$ 1.900. Máximo Pneus e Rodas. Três lojas para melhor atendê-lo. 3293-9800. Tratortem apresenta... Uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Tratortem. A solução em peças para o seu trator. Então fala para a gente agora, doutora, onde fica a Magras Unidade Oeste? A Magras, a gente está na Alameda das Rosas, no setor oeste, número 1383, bem de frente o zoológico. O telefone para contato é 3092-3400. Você também pode entrar no site www.magras.com.br. Lá vai ter todos os nossos tratamentos, o endereço, o mapa da clínica. E nós queremos fazer uma promoção para os telespectadores de Tudo Um Pouco. Quem assistiu o programa e falar que veio aqui, vai fazer uma avaliação e vai ganhar 15% de desconto no tratamento de carboxterapia. Para celulite, gordura, flacidez, rejuvenescimento facial, qualquer coisa. Isso vale para a apresentadora também? Para todos. Legenda Adriana Zanotto Menor preço em importados e nacionais, você só encontra na Arca de Noé Imports. Temos de tudo para você, revendedor e consumidor. Artigos femininos, masculinos, utilidades para o lar, presentes, brinquedos, eletrônicos e muito mais. Confira nossas ofertas. Jogo de malas por R$ 329,90. Bruto de frio R$ 39,90. Home Teacher R$ 239,90. Lampião DP recarregado a somente R$ 39,90. Arca de Noé Imports, vendas no atacado e varejo. Fone R$ 32,13 e R$ 25,97. A faculdade padrão forma 14 anos, muito mais que profissionais. São oito cursos de graduação. Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Letras e Pedagogia. Além dos nossos cursos de pós-graduação. Possuímos os melhores professores e uma ótima estrutura. Com biblioteca online, laboratórios qualificados, salas de aulas equipadas. Tudo isso e muito mais para você, aluno. Inscrições abertas, processo seletivo 2012, segundo semestre. Vestibular eletrônico todos os dias. Aos domingos, convencional. Acesse www.faculdadepadrão.com.br Venha você também para a Faculdade Padrão e garanta já o seu lugar no mercado de trabalho. Duas unidades, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Mais informações, ligue 3576-2268. Faculdade Padrão, o futuro começa aqui. Inscrições abertas, vestibular 2012, venham! Viu só, gente, o tanto de coisa que a carboxiaterapia trata? Gordurinha localizada, olheira, celulite e até calvície. É muita coisa, né? Então não perca tempo, ligue agora na Magras e aproveite essa super promoção só para quem assistiu de tudo um pouco. Legal, não é isso? Acesse o nosso site sandraqueiroz.com.br e fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho